Há 40 anos o seu custódio mora nesta residência e na sexta-feira, na última sexta-feira, houve um acidente com o seu Vitor por conta dessa casa tão precária como vocês estão vendo, caiu um muro sobre o seu Vitor ele que ficou em estado grave, estava na UTI e teve que fazer uma cirurgia na perna ele está precisando inclusive de uma cadeira de rodas, já vou pedir para quem tem uma cadeira de rodas para o seu Vitor e essa casa precisa urgentemente ser demolida e construir outra casa os moradores já se prontificaram a construir, tem pedreiros que moram aqui perto, amigos do seu custódio e que vai construir outra casa, só que eles precisam de materiais de construção vou começar aqui também, Carlos, com a Terezinha é ela que está cuidando do seu Vitor ele que estava na UTI, né? e por conta de não ter leitos no hospital, ele veio direto da UTI para a casa da Terezinha que disponibilizou aí cuidar do seu Vitor, né? Do seu custódio, como é chamado, né Terezinha? sim, é o que ele gosta, a gente chama de seu custódio, o meu nome é seu Vitor então, eu estou com ele desde sexta-feira, né? com a nossa correria com ele no hospital aí ele fez cirurgia antes de ontem foi falta de leito, ele teve que ter auto do UTI direto para a casa aí ontem eu fui e trouxe ele para a casa, ele está comigo mas a gente precisa de ajuda para fazer uma casa nova para ele porque essa casa está sem condições de ele entrar, ele não tem condições de entrar porque nem colchão na cama dele tem bastante precário, né? está bastante precário, nem colchão tem ele estava dormindo sem colchão bom dia, seu Vitor o senhor está se recuperando bem? estou como vocês podem ver, ó seu Vitor passou por uma cirurgia e ele está se recuperando a Terezinha está aqui cuidando dele com o maior carinho, né? e, Terezinha, você que vai receber as doações, né? isso, eu estou responsável por ele desde o excedente então, que eu vou receber as doações e vai vir para casa depois a gente vai levar para lá vai para a casa dele quem quiser fazer a doação eu dou o número do celular, que coisa a pessoa pode entrar em contato comigo pode fornecer o celular 988-834181 de novo 988-834181 3T Solar uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar junto com o melhor pós-venda da região ligue 035-3622-0802 3T Solar Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves número 565 em Itajubá 3T Solar Engenharia deixe o sol pagar a sua conta de energia na Autoescola Minas Gerais o processo de habilitação começa logo no atendimento aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso aqui na Autoescola Minas Gerais eu saio da aula teórica preparada para a prova Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático Autoescola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade Rua Coronel Joaquim Francisco 71 em Itajubá Eu realizei o meu sonho venha você realizar o seu também Autoescola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade Autoescola Minas Gerais